Vamos lá. Ele só vai negociar uma saída pacífica se ele entender que ele não está indo direto para a prisão ou para o pelotão de fuzilamento. Ele vai ter que ter uma saída que preserve a sua liberdade e uma vida de conforto em algum lugar do mundo. Está chegando o fim do ditador Nicolás Maduro? De acordo com matérias, o presidente Edmundo Gonzalez assumirá como novo presidente da Venezuela no dia 10 de janeiro. A Corina Machado afirma que o novo presidente estará na cadeira no dia 10. Você sabe que o dia 10 é o dia em que os presidentes assumem a cadeira lá na Venezuela. Então, será que isso vai acontecer? Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para entender que nós acreditamos que esse ditador irá cair. Vamos ver essa matéria aqui rápido, sem muito lero-lero. Olha só. Edmundo Gonzalez assumirá como novo presidente da Venezuela em 10 de janeiro. Olha a matéria do G1, hein? Fala de Maria Corina Machado acontece em tom de pressão ao presidente Nicolás Maduro, declarado vencedor das eleições pela Comissão Eleitoral Venezuelana. A oposição contesta o resultado e Machado destaca os esforços realizados para tornar Gonzalez presidente. Nós sabemos que essa eleição foi uma eleição roubada. Nós sabemos que a oposição venceu. Os comanditos, os mesários ou os fiscais, eles em todas as... Não em toda, mas 80% das urnas, eles conseguiram as atas oficiais, juntaram as atas e mostraram para o mundo. Tanto é que os Estados Unidos já declarou o Gonzalez como presidente, vários países do mundo questionam a Venezuela e somente Bolívia e eu acho que Nicarágua e sei lá mais quem, talvez Rússia e China, concordaram que o Maduro é o presidente. Você fala, mas Fábio, se a China diz que Maduro é presidente, ninguém vai entrar com... Cara, a China não está se preocupada. A China não está preocupada com a Venezuela. Se alguém invadir a Venezuela, não vai ser a China que vai entrar numa briga para proteger a Venezuela. E tampouco a Rússia brigando lá na Ucrânia. Então isso aí é outra coisa. Não pensa você que a China vai se meter nesse rolo, não. A China, ela quer é fazer dinheiro. Mas vamos lá. A líder da oposição da Venezuela, Marina Corina Machado, disse nessa segunda-feira que o candidato oposicionista Edmundo Gonzalez assumirá como novo presidente do país dia 10 de janeiro. Aqui ela falou isso aqui na televisão. Gonzalez será o novo chefe de Estado e novo comandante das Forças Armadas venezuelanas. E isso dependerá do que todos nós fizermos, os venezuelanos dentro e fora do país. Depende dessa força, organização, convicção, compromisso que empregamos nos últimos meses e que teve vitória contundente. Se mantenha forte e crescendo. E por isso, sei que em 10 de janeiro teremos um novo presidente, disse Corina Machado em entrevista a um canal de televisão. Isso aqui é sensacional, é muito forte mesmo o que está acontecendo. Vamos ver aqui o que diz aqui esse canal aqui da Grupo. Olha só isso aqui. Vamos lá. Ele só vai negociar uma saída pacífica sem entender que ele não está indo direto para a prisão ou para o pelotão de fuzilamento. Ele vai ter que ter uma saída que preserve a sua liberdade e uma vida de conforto em algum lugar do mundo. É uma triste realidade essa, mas é a realidade. Então aqui ele começa, o rapaz da Globo aqui, dizendo o seguinte, que ele só vai se integrar, só vai sair, se ele tem a certeza que ele não será preso. Eu vou voltar com o vídeo. Mas no outro vídeo deles, eles falam isso aqui. Olha isso aqui. Casa Branca aqui durante a coletiva e a porta-voz Karine Jampierre me respondeu que os Estados Unidos não ofereceram amnistia a Nicolás Maduro desde a eleição de 28 de julho. Mas, Trale, não negou que houve essa discussão antes da eleição, porque eu perguntei se houve nessa negociação no ano passado, porque segundo o Wall Street Journal, citando três fontes próximas, o governo Biden começou a negociar a possibilidade de oferecer amnistia a Nicolás Maduro, em troca da renúncia dele ao cargo, no ano passado, lá naquelas negociações do Catar, quando os Estados Unidos também retiraram sanções da Venezuela, em troca de eleições livres e justas. Maduro, a gente lembra, ele foi acusado nos Estados Unidos de conspirar para inundar o país com cocaína, por isso, então, eles trouxeram para a mesa de negociação, segundo o jornal, essa amnistia em troca de deixar o poder. Uma autoridade do governo americano me disse que eles estão considerando, no entanto, várias opções para incentivar e pressionar Maduro a reconhecer o resultado da eleição. As autoridades aqui da Casa Branca e do Departamento de Estado, Trale, têm mantido conversas constantes com aliados em toda a região para aumentar a pressão a Maduro, inclusive com o Brasil. A gente lembra que os presidentes Biden e Lula já conversaram dias depois dessa eleição. Eu perguntei, inclusive, o que a Casa Branca acha da nota do Brasil, Colômbia e México, pressionando pela divulgação das atas da votação, se é um passo importante, suficiente. A porta-voz Karine desconversou, o que a gente escuta aqui nos bastidores, o que eu ouço, é que eles gostariam, os Estados Unidos gostariam de ver Brasil, Colômbia e México fazerem mais do que apenas pedir a divulgação das atas eleitorais. Eles lembram que isso já ficou para trás, que agora os Estados Unidos e vários países estão reconhecendo, já que Edmundo Gonzalez venceu a eleição e defendendo uma transição pacífica, e que era isso que eles gostariam de ver de outros países também, para aumentar essa pressão, Trale. Basicamente, a Globo deu um tapa na cara do Lula. Lula, vocês estão falando do passado, esse negócio de atas já acabou faz tempo. Vocês estão esperando por atas? Que atas, cara? Já são o quê? Duas semanas? Vocês estão ficando malucos? Vocês estão bebendo? A ata acabou, meu filho. Eles não querem mostrar porque sabem que perderam. Então para com essa palhaçada e vai para cima do Maduro. É isso que os Estados Unidos e o mundo todo quer que aconteça. Mas, aqui ela diz, a porta-voz dos Estados Unidos, ela disse que não falaram na anistia agora. Pessoal, é lógico, você tem que entender que existe uma jogada política muito grande. Ninguém vai dizer para você o que está sendo falado nos bastidores. O Maduro nega, dizendo que ele não vai sair do poder, e os Estados Unidos nega, dizendo que não está negociando. Mas fontes dizem que sim, negociaram e ofereceram. Você vai acreditar em quê? Eu acredito que sim, está sendo negociado por debaixo das mesas. É óbvio que está. Ninguém vai falar de negociação ao público. Pelo amor de Deus, ninguém vai falar isso. Mas quando o rapaz da Globo faz um comentário interessante, que óbvio, né? O comentário óbvio. Esse pessoal da Globo, eles são pagos para falar o óbvio. Ou mentir, né? Mas aqui no cara, ele fala o óbvio. O óbvio. O Maduro só vai pedir anistia se ele tiver certeza que não vai ser preso. óbvio. E os Estados Unidos, essa certeza. Os Estados Unidos estão dando essa certeza ao Maduro que ele não será preso. A Corina Machado está dando essa certeza ao Maduro que ele não será preso. Que ele vai ter uma anistia e imunidade. Eu sei que você, às vezes, fica nervoso e fala não, tem que ser preso e tal. Mas como é que vai prender? Entendeu? Nós estamos discutindo se há uma possibilidade dele sair. Muitas das pessoas acreditam que ele não vai sair. Ele vai ficar e vai chutar o balde. Também tem essa possibilidade. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar com as possibilidades. E se ele puder sair sem que haja derramamento de sangue, seria muito melhor para todo mundo. Ainda que seja uma injustiça que esse vagabundo peça asilo e tenha imunidade. Ainda que isso seja uma injustiça. Mas vale a pena para salvar vidas. Tá bom? Eu acho que essa é a diferença. Vamos voltar agora para o vídeo lá para você entender. Porque aqui nós respondemos para você que sim, ele tem toda a imunidade se ele decidir sair. É a resposta para o rapaz. Ele só vai negociar uma saída pacífica se ele entender que ele não está indo direto para a prisão ou para o pelotão de fuzilamento. Então, nós entendemos que ele está, sim, negociando uma saída pacífica. Por quê? Porque ele tem toda a imunidade, toda a proteção para não ser preso. Uma saída que preserve a sua liberdade e uma vida de conforto em algum lugar do mundo. É uma triste realidade essa, mas é a realidade. Alternativa a isso, se ele não tiver isso, ele vai lutar até a morte e daí vai ser realmente um banho de sangue muito destrutivo para a sociedade. Mas a pergunta é a seguinte, será que ele tem motivos, neste momento, para estar negociando a sua saída pacífica? Porque, veja, ele tem, ele se senta no topo, no trono de uma ditadura, na qual ele tem poder total e até agora, pelo menos, o controle das forças armadas e o controle de milícias paramilitares, tal que nenhuma força de oposição consegue minimamente chegar perto disso. Ele é apoiado por potências mundiais, como China e como Rússia. Pessoal, essa apoiado por potências mundiais, isso aí, o analista da Globo, ele está meio fora do jogo. Vocês têm que entender que no jogo político, ele está no quintal dos Estados Unidos. A China não vai se meter na Venezuela e a Rússia não vai se meter na Venezuela. A China, ela quer que todo mundo brigue e ela faça dinheiro. A China está com vários problemas econômicos, bancos falidos, várias coisas ruins acontecendo na China. A China precisa de oportunidade. A China precisa que mais países brigam para que ela possa vender mais. A Rússia está com um problemaço na Europa. Então, esse apoio é mais o apoio moral. É igual o outro dia, eu estava fazendo uma live e um amigo pediu para eu ajudar ele com um carro. Eu falei, porra, não entendo nada de carro, eu posso dar um apoio moral. Enquanto ele olha o carro, eu converso com ele. Então, é a mesma coisa. A China vai dar apoio moral. A Rússia vai dar apoio moral. Mas ninguém vai entrar numa briga ali por causa da Venezuela. Não vai. Então, não tem nada a ver. O que eles podem fazer, e como já fizeram, enviaram os chineses para roubar as atas, enviaram os russos para estar ali junto com o Maduro. Essas coisas podem. Mas se o Maduro se escalar e começar a matar pessoas, aí ele vai abrir a porta por até mesmo uma possível escalada internacional para ter intervenção militar. Então, as coisas podem mudar da noite para o dia. Então, ele tem que ter cuidado o nível que ele vai aumentar essa opressão. Então, vamos lá. O que nos leva a crer que ele estaria buscando um jeito de sair e fugir do país para viver uma vida de conforto e irrelevância em algum outro país do mundo, em vez de se manter com o poder dentro da sua sociedade, mandando e sendo aí um jogador importante nos rumos do continente, pelo menos. Até agora, nada indica que ele esteja procurando isso. O próprio Maduro deu algum sinal no passado de que ele está pensando em sair do poder? Me parece que não deu nenhum. E se quisesse, esta eleição teria sido, na verdade, o ponto de partida, o ponto inicial ideal para ele começar a fazer uma transição, vendo o resultado das eleições, ir tratando, vendo como é que ia ser. Não teve nada disso. A eleição foi roubada do início ao fim. Seu resultado foi fraudado pelo regime. Ele já prendeu milhares e matou dezenas de pessoas, pelo menos, só no pós-eleição agora, para não falar de todo mundo que já tinha sido preso e morto anteriormente. Então, ele não dá mostras nenhuma de que ele estaria interessado nisso. Então, você vê que foi muito... Existem muitas pessoas que acreditam que ele não vai sair, ele vai dobrar a aposta, mas a Corina Machado acredita que ele vai sair e ela precisa estar pressionando, ela precisa estar no jogo. Vai fazer a manifestação agora, o protesto agora, que vai unir muitas pessoas falando sobre a Venezuela. O mundo todo vai fazer protesto em pró-Venezuela. Isso levanta o mundo. O mundo começa a observar a Venezuela. E começa o Maduro a ficar cada vez mais cercado. O que nós não gostaríamos que acontecesse fosse uma guerra civil. Mas isso pode acontecer. Pode acontecer também do Maduro entrar e se escalar, entrar com tudo e começar a atacar tudo. Mas aquela coisa, ele começar a atacar todo mundo, matar todo mundo, pode ser um tiro no pé, porque possa acontecer alguma coisa. Olha só o que a americana falou aqui. Olha só o que ela falou aqui. Sei que vocês, talvez, agora na nossa live você escutou, mas escuta de novo. Então, ele diz que o jornal Wall Street Journal fez aquela matéria que nós fizemos antes do Washington Journal. Antes do Wall Street Journal, nós fizemos às seis da manhã o nosso programa. O nosso programa sai às duas da manhã aqui da Califórnia. E o Wall Street Journal saiu às cinco da manhã na Califórnia. Então, três horas depois, o Wall Street Journal falou o que a gente tinha falado. Mas aí perguntou para ela se é verdade. Mas eu falei para você, vai dizer que não. Quer dizer, nós não fizemos nenhuma coisa específica, não demos nenhum benefício específico para o Maduro ou qualquer outro. Aí perguntou, e antes disso, né? Antes? Aí essa é a brasileira que nós vimos fazendo aquela pergunta. A pergunta não é muito inteligente, né? Porque a pergunta da brasileira ali, da Globo, não é muito inteligente. Por quê? Porque ela pergunta que ela ouviu dizer que essa proposta foi feita ano passado. Ou seja, não faz o menor sentido se a proposta foi feita ano passado, se ele era presidente, né? Quer dizer, a não ser se a proposta foi se você perder a presidência, você... Cara, não tem como negociar naquela época. Então, está negociando agora, tá? Antes eles fizeram negociações, mas você não tinha como tirar o Maduro, sendo que ele era o presidente. Ele precisava perder umas eleições e nós precisávamos provar que as eleições... Que ele perdeu e que ele está tentando roubar as eleições, né? Então, a Corina Machada foi um plano sensacional, como nós já explicamos pra você. Ela marcou todos os pontos pra chegar onde chegou. Até mesmo mostrar para o mundo inteiro que ela ganhou as eleições. Quem ganhou foi ela, né? O Gonzalez vai assumir a presidência, mas quem ganhou as eleições, claramente, obviamente, foi ela. Ela ganhou essas eleições. Então, aqui, a brasileira fala de um ano e meio atrás. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Então, ela falou, o que eu posso falar pra vocês é, desde a eleição, nós não fizemos esse tipo de oferta. Aqui, ela faz aquela pergunta que ela falou. Qual seria a visão dos Estados Unidos sobre a proposta de Lula, o México e Colômbia, que eles querem as atas? Será que, ano que vem, vão continuar querendo as atas? Mas, daqui a três anos, o Lula falando de atas deve ser uma coisa mais ou menos assim, né? Vamos lá. Aí, a menina, aqui, ela vai... Já fazem duas semanas, cara, que terminou as eleições. Está grandemente claro, está claro que ele roubou as eleições, e etc. Então, você ouviu lá na nossa live, eu não preciso terminar aqui, mas é importantíssimo, mas é muito engraçado, né? A gente podia seguir, começar a fazer memes, né? Memes sobre o Lula esperando as atas, né? Você bota aquele cara com aquela caveira sentada, Lula esperando as atas de Maduro. Vamos começar a fazer meme, porque não é possível. Daqui a pouco, você tem três anos, Lula espera a ata de Maduro na tumba, né? Porque Lula, daqui a pouco, morre e vai estar lá na tumba dele esperando a ata de Maduro. Daqui a dois anos, Lula espera a ata de Maduro. Pelo amor de Deus, cara, que coisa ridícula. Nós viramos, o Brasil virou realmente esse anão de jardim aí que não tem nenhum poder diplomático. Uma vergonha total, total, total. Mas é isso aí, cara. Vamos torcer para que Gonzalez realmente ganhe essas eleições. Amém, ganhou as eleições, que ele assuma o posicionamento de presidente. Vamos falar sobre a manifestação sempre. Se você não assistiu a nossa live, tivemos uma live que terminou agora a pouco, volte lá, assista, que a gente fale sobre várias coisas. Terminando aqui, eu vou jogar você imediatamente para essa live que terminou, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.